Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Então galera, hoje estamos em Chapecó, estamos trabalhando, mas estou visitando uma empresa aqui, na qual é a parceira da Transportes Grau, e quero convidar vocês a conhecer junto comigo essa empresa. Empresa bem legal, empresa de refrigeração, vocês já vão conhecer no decorrer do vídeo, beleza? Vamos lá? Fala galera então, estamos hoje em Chapecó, mais um vídeo aí pra vocês, hoje fomos convidados a fazer um treinamento em uma empresa parceira da Transportes Grau, e estou aqui com a barriga cheia, vocês já vão ver porquê, já me recepcionaram com salgadinho e tudo mais, e qual será essa empresa, vocês sabem? Então estamos na Munique, a Munique Refrigeração, cidade de Chapecó, estou acompanhado hoje de dois funcionários aí da Munique, que nos convidaram aqui pra vir fazer um treinamento e conhecer um pouquinho da empresa deles aqui. Um é o Adilson, está aqui, deixa eu mostrar pra vocês o que eu falei agora do salgadinho aí que ó, estou grandão, não é verdade pessoal? E aqui do outro lado, o André. Tudo bom pessoal? O André, gerente... Da parte de pós-venda da Unidade de São Paulo, Unicontagem, Minas Gerais. Então, capaz de ir lá de São Paulo aí pra nos conhecer aí, dar um treinamento e trazer um salgadinho na hora também. E o Adilson, responsável... Gerente da oficina de Chapecó. Gerente da oficina de Chapecó. Então essa dupla aqui pessoal, que estão passando aí as informações pra gente, estamos lá com a televisão, a gente passaram alguns treinamentos, algumas informações novas sobre refrigeração, a Unic, pra quem não sabe, é representante da Thermo King, considerada talvez a pioneira, não sei se eu estou falando besteira, pioneira hoje no mercado de refrigeração de transporte, não sei se eu vou até virar a tela aqui, vou pedir pro André aqui falar um pouquinho mais e depois o Adilson sobre a Thermo King juntamente aí com a Unic. Pera um pouquinho pessoal, vou virar a tela. A Unic, ela tem 21 anos aí no mercado de refrigeração para transportes, então nós atuamos na área de, nas regiões de São Paulo, Minas Gerais, a região de Belo Horizonte e Chapecó, Santa Catarina, aonde nasceu a nossa empresa, né. E hoje a gente é considerado aí um dos maiores diners do Brasil. Em 2018 e 2019, a Thermo King premiou a Unic como o melhor diner da América Latina. Então isso graças a todos os colaboradores, a empresa vem desenvolvendo esse trabalho aí no ramo de refrigeração para transportes, representando a marca Thermo King. Pessoal, então o Adilson aqui vai falar um pouquinho aí sobre a Unic, tá. Assim como o André falou agora, e agora o Adilson vai falar sobre instalações. E hoje, para fazer um comentário muito bom, a Unic está sendo, 30% de todas as instalações da Thermo King do Brasil estão sendo feitas pela Unic, contando com todas as casas, Chapecói, Tupeva, São Paulo e Contagem. Pessoal, então, vou ver com o André aqui, perguntar para ele, quantas filiais tem hoje da Unic e quais os lugares, de repente você que está do outro lado, empenhado com aquele equipamento seu, parado na velha estrada, pode entrar em contato com o pessoal da Unic. Então, André, onde é que ficam as filiais aí da Unic? Então, pessoal, a gente tem a filial, a nossa matriz em Chapecói, Santa Catarina. Em São Paulo, nós temos duas unidades, uma no interior de São Paulo e em Tupeva, e outra em São Paulo, capital, na rodovia Anhanguera. E também temos uma unidade mais recente, há 3 anos, em Contagem, em Minas Gerais. Fica ali na BR. Então, em frente ao SEASA, estamos à disposição aí de vocês. Pessoal, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, eu vou deixar os dados, o telefone e os endereços de cada filial e também na matriz aqui de Chapecói. Para você que, de repente, está procurando uma empresa para fazer a manutenção do seu equipamento, só clicar ali embaixo, beleza? Isso aí, pessoal, conta com a gente, um abraço. Galerinha, então, estamos na frente da Unic. Deixa eu mostrar para vocês a estrutura aqui. Estava com o André aqui do meu lado, aqui o André estava me dizendo que, nesse exato momento, estão instalando um equipamento da Transportes Grau ali. E uma das nossas novas aquisições aí da Transportes Grau. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aí, já está o telefone aí, ó, para quem quiser achar. Aqui também, ó, os telefones aí das filiais, Belo Horizonte, Estupeva e São Paulo. Setor de manutenção. Deixa eu mostrar para vocês ali, galera. Aí, uma carreta novinha, zerada. Nem pneu tem lá, olha lá, ó. Olha aqui, ó. Nem pneu tem ainda. Galera, olha esse equipamento aqui. Para quem não conhece equipamento, esse aqui é um SLX 400. Thermo King, esse aqui é um equipamento SLIM, ó. Eu acho que é o único do mercado, até eu vou perguntar para o André agora aqui. Eu acho que é o único do mercado hoje que é SLIM, assim, ó. Olha que top. Olha aí. Bateria da própria Thermo King. Show. Aqui o Adilson viu para nós, mostrar o motor. Olha que top, galera. Zeradinho. Galerinha, então, aqui, ó. Atuamento SLIM. Estava conversando com o André agora ali, o Adilson. Estava falando, o único aparelho do mercado mesmo, né. A própria Thermo King já tem um novo modelo, que é o A500, que também é SLIM. Mas só a Thermo King tem esse aparelho fininho. Então, o diferencial aí, tanto em estética e qualidade aí, para as carretas aí do mercado aí. Carretas que correm Brasil e Mercosul pela Transportes Grau. Olha aí, galera. O pessoal da Munique, então, aí, ó. Vai fazer a instalação do novo equipamento. SLX 400. Quem será o motor que vai pegar essa carreta aí, ó. Carreta zerinha, equipamento SLIM SLX 400 Thermo King, instalada pela Munique. A Munique, não só manutenção, né, André, mas também como revendedor oficial da marca Thermo King. Sim. Quanto tempo, mais ou menos, André, para fazer uma instalação, ou Adilson, que trabalha mais na parte de manutenção aí? Normalmente, em uma média de duas horas e meia, três horas. Duas horas e meia, três horas, para ficar prontinho para sair para a estrada. Perfeito. Depois a gente tem um procedimento de amaciamento, né, que é para fazer os testes na máquina. Então, pessoal, que nem o Adilson falou aqui, duas horas e meia, três horas para fazer a instalação. E, depois do processo de instalação, a gente tem que fazer um amaciamento do motor diesel da unidade, e isso é recomendado pela Fátima. Galerinha, então, olha aqui, ó, aqui já é outro modelo de equipamento, C600. Esse aqui eu estou conhecendo agora, já tinha ouvido falar, mas eu não conheci esse equipamento. Esse aqui é de um outro concorrente, outra empresa aí, né, que adquiriu. Mas bem legal também. Esse aí já não é SLIM, ó. Não, mas o C600 vai sair de um disco. E ali, mais uma carreta da Transportes Grau. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, já instalado, já. Ó, essa aqui é a mesma carreta, igual aquela que vocês viram ali instalando. Ó. E aqui tá, deixa eu colocar de... Olha aqui, ó. Ela é bem SLIM, bem fininho aqui, ó, o equipamento. Agora eu vou mostrar esse aqui para vocês, para vocês verem a diferença. Olha a diferença, esse aqui não é SLIM, ó. Esse aqui é um motor mais largo, né. Então, aqui tá a diferença aí. Então, mais uma carreta Transportes Grau aí, sendo liberada. Essa aqui a gente já vai levar, pessoal. Olha lá, ó. Vou mostrar para vocês. Tá lá o Scania que eu vim com ele. Trazer aquela carreta que estão instalando. E já vamos levar essa aqui, então, para casa. Beleza? E é isso aí, galerinha. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais um vídeo para vocês. Já estou na Transportes Grau. Já estou saindo para ir para casa. Espero que tenham gostado aí do vídeo aí com a galera da Munique. Pessoal que vende, prepara os equipamentos, tudo da Thermo. Beleza? Um abraço a todos. Deus abençoe a cada uma na sua casa, no seu lar. Um abraço e... Fui. Deus abençoe a cada uma na sua casa.